É que, na verdade, tem uma época do ano pra mim que é bem barra pesada ali, que é, tipo, setembro ali, outubro, que é o começo da temporada. A pré-temporada é o começo da temporada, então pra mim é mais barra pesada, é um momento, assim, que eu preciso dar uma focada maior, assim, sabe? Mas eu consigo, assim, tipo, é engraçado, quando eu tô perto de, ou na temporada, ou perto de temporada, eu vou, olho a previsão lá, né, de onda gigante, aí eu olho lá e falo, 15 dias, não vai dar nada, então dá pra beber hoje. Dá, dá, dá. Mano, e ele vendo a previsão de onda gigante, é tipo assim, caralho, será que eu vou provocar a morte agora? É, tá ligado? Mano, é que é muito louco. Você já pegou pra ver os vídeos, mano? Não, esquece, mano. Eu nem te falei isso, mano, não te falei isso. Ah, então fala. Moleque, eu assisti o vídeo de novo, deu um acidente, moleque, quanto eu chorei aquele vídeo de novo, mano, assisti assim, falei. É forte, né? Mano, moleque, em qualquer momento, é, tipo, poderia estar aqui, assisti com meu pai, inclusive, mano. Boa. Tava com meu pai do lado, assim, aí eu tava lá em casa, esses dias que eu fui lá, aí eu tava no YouTube, assim, aí eu falei, ah, vou botar os vídeos do Scooby aqui e tal. Aí botei lá, moleque, comecei a chorar, assim, porque, tipo, mano, poderia ter te conhecido, irmão, que bizarro, mano. Mas você, por ser atleta, você se coloca no lugar, porque, tipo assim, a galera pode, por exemplo, o senhor é muito arriscado, né, onda gigante, você tá, tipo assim, caralho. Você tem que acertar, pai. Você não, você não... Tipo assim, o PA, se ele não for tão rápido, ele só chegou em segundo, terceiro, quarto, se você errar, você pode morrer. Pode morrer, então. Não, então, tem esse lance, mas é uma coisa, assim, por isso que eu sempre falo muito, parece até, tipo, pô, quem é esse, cara, ficar falando só sobre a vida, sobre valorizar a vida. Porque, mano, realmente eu faço um esporte que, tipo, tem risco de morte. Tipo, minha vida ali tá em risco, eu tô no mar gigante, que eu vou pegar onda ali. Claro, a gente tá ali pra atravessar a rua, mas, assim, o meu é constante. Sempre que eu vou pro mar gigante, tem um risco de morte. Então, assim, eu tenho uma... Pô, imagina, às vezes é isso, o que ele falou do vídeo ali, que ele se emociona. Quando eu vejo o vídeo, sempre me impacta muito que eu falo, mano, se eu tivesse morrido aquele dia ali, caralho, como estaria sendo a vida dos meus filhos, você ligou? Como estaria sendo a vida das pessoas que estão ao meu redor, tá ligado? Tipo, isso às vezes eu dou uma fritada nisso, mas é isso. Cara, eu tento eliminar os riscos ao máximo, treinar muito, ter o melhor equipamento, ter a melhor equipe. Ah, mano, eu fiz isso a minha vida inteira, caralho. Agora não tem lugar pra eu fazer outra coisa. Vou te fazer uma pergunta. A sua família, por exemplo, não fica esperando o dia que você vai parar com isso? É ruim essa pergunta, mas realmente é tipo assim, é porque a sua pegada é diferente. Tipo, escubir, faça o dinheiro suficiente pra você nunca mais precisar se arriscar. Mas às vezes eu acho que você ama também essa treineira, né? Não, eu amo, cara. Eu, assim, já fico super ansioso. Tô surfando já, tô treinando, mas... Quebrou tudo lá na oficina. Ele foi lá na oficina de uma forma maneira. Mas assim, eu tô ansioso, tipo, já pra pegar o próximo swell, pegar um dos gigantes. Meu Deus. Mas... Cara, hoje em dia, pelo menos, eu tenho, assim... Planos. De daqui a uns 5, 6 anos. Era o 4. Era o 4, já vou aumentando. Acho que uns 4 anos tá bom pra me aposentar, porque eu acho que minha carreira ainda tá increscente, então... O surf tem uma idade? Tipo assim, que nem... Então, onda gigante, como você lidar muito com cabeça, tem um poder muito grande no surf de onda gigante, você consegue levar mais... Sei lá, você vê um cara igual... Mesmo no surf de onda pequena, você vê um cara igual o Kelly Slater, que tá com 40 e poucos anos, quase 50 anos e... Não, o cara tá aí no circuito, você vê lá. Então, assim, você consegue dar uma longevidade maior, porque não tem uma precisão igual o esporte dele, por exemplo, tem. O dele é milésimo de segundo, muda entre o primeiro, o segundo, o terceiro, milésimo de segundo. Sim, tudo faz ferrão. Muda aquele shot de tequila a mais. Como o meu tem, tipo, envolve muito, claro, resistência, pulmão, né, mas muito, muito psicológico. E eu acho que é um lance de tomada de decisão. Mas eu entendo, assim, que eu acho que... Total, total. Você tem que... Tipo assim, mano, eu tenho que... Experiência conta muito também. Você, tipo, erra bem menos, sabe? Mas eu acho que... Tu acha que tu é um cara experiente? Cara, hoje em dia, já sou mais, assim. Eu já consigo, tipo, errar bem menos. Os meus erros são poucos, entendeu? Mas é que é natureza, então às vezes acontece coisa imprevisível. É porque, cara, eu te falar, o Scooby, tu olha pra ele, tu vê um cara impulsivo, assim. Ah, vamos fazer isso e acabou. E agora? É, tipo, não tô nem aí pra que onda que é, mas, mano, eu vejo isso nele. Tipo, quando ele... Eu vi alguns vídeos, já tinha acompanhado ele antes, mas não conhecia ele e não via com esses olhos, mas é um cara que tem muita sabedoria. Ao falar mesmo dele, dá pra ver que ele tem muita sabedoria até nisso, né? Tipo, ah, não vou escolher qualquer onda. Tanto que no último campeonato que ele fez, mano, ele foi o único cara que... Ele fez uma coisa que, tipo, ninguém fez na história da onda do... Dá onda gigante, que é pegar um tubo sinistro. Absurdo. Então, tipo, pra tu conseguir ler a onda também, tipo, conseguir entender... Tipo, tu olha pra ele, não, ele deve ir em qualquer onda, ele não tá nem aí pra vida e vai te jogar, né? E outra, você tá lidando com a natureza, né? Exatamente. É instável, mano. Aí quando tu sai carregado d'água, irmão, aí tu começa, tipo... Não, assim, eu acho que... É foda, tá ligado? Ou tu vê a luz branca, né? Pai, primeiro... Pai chegou ali, né? Primeiro os 10ml de água que eu engoli, eu falo, ah, eu tô aposentado, mano. Não dá pra mim essa parada. Você é louco, mano. Mas assim, tem muita coisa que eu quero fazer ainda pelo esporte, por mim, mas pelo esporte também. E uma coisa, o seu esporte é onda gigante, mas o cara, ele começa na ondinha, ele vai crescendo até chegar no seu nível ou... Do nada ele vai... É, não, vamos lá, foda-se. É assim? Então, até uma coisa que eu peguei, assim, que foi muito bom, que eu acabei conseguindo usar na onda gigante, foi que eu tinha... Eu fui surfista até, tipo, competidor e tal, competir em circuito amador brasileiro, depois profissional, e eu consegui usar o meu talento de onda pequena na onda grande. Então isso deu uma plasticidade no meu surf de onda gigante muito bom e eu acabei tendo um destaque por isso. Então, tipo, eu consigo fazer coisas que, tipo, as pessoas... Poucos conseguem fazer, tá ligado? Porque tá na outra modalidade ali. Tipo, poucos caras de onda gigante conseguem fazer o que eu fiz, por exemplo, em Nazaré. Tipo, nunca fizeram o que eu fiz em Nazaré, do jeito que eu fiz, numa onda do tamanho que eu fiz. Mas, tipo, poucos conseguiriam fazer, assim. Um deles é o brasileiro, que é o Chumbinho, pra mim, que é um dos melhores surfistas no mundo, de onda gigante. E o Kaelene, que é um havaiano, que também é um dos melhores surfistas de onda gigante no mundo. Esses dois caras, assim, são dois caras que ali em Nazaré, no circuito ali, que a gente compete, no Mundial, são os dois melhores. E o Nick, que é a minha dupla. Agora, pensando nisso aí, um surfista, um atleta, que tá totalmente, toda hora em contato com pessoas, treinando, fazendo, rotina. Ainda mais, o do surf, eu acho que uma parada mais, tipo assim, mano, Mar, eu preciso me conectar e tal. Ficar trancado, não ficou maluco? O Chumbinho reclamava disso todo dia. Eu falava, cara, não tem, tipo, é isso, né? Não tinha nem uma praia, mano. O cara quer uma praia dentro de casa. Porra, Globo, cadê a praia aqui, mano? Cadê a minha praia? Cadê a minha praia? Mas fizeram uma praiazinha na tua festa, deu pra dar. Fizeram. E pior que tu falou disso mesmo, né, cara? Me fizeram sentir, assim, um pouco. Tem uma praia, mano. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo, que eu te mostro tudo. e aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí